A bruxa malvada acordou de madrugada Pois sua barriga roncava, roncava E botou-se para ver o que tinha para comer Mas lá no caldeirão só caldo de feijão Então esse feijão é só não Quero a sua substância para encher a minha pança Deixe-me pensar o que mais posso aqui colocar Livre de receitas da bruxa mestre Tem todas as receitas que gostam As bruxas lá foi a malvada Um livro procurado Sem carefa e frisilé Que eu aprendi a preparar Aqui está Como é engraçado, saldo de feijão Misture tudo com o caldeirão Rabo de gato, orelha de cão Cresca de galo e bico de papagaio E uma picada de bigode e rato Um dia amanheceu e a bruxa infaciente Saiu à procura dos ingredientes Tudo no quintal do João e da Maria O cachorro, o gato, o galo e o papagai Todos três de saco e dão fora muito Cachorrinho, porque antes Conseguiu Sou eu quem é que é Quem é longe no caminho É a bruxa malvada Levando nossos bichos Vamos atrás, salvar os animais Galo, cantando A bruxa tomando Ficaram um macaco Muito feio, até de novo Onde que estava o papagaio Socorro, socorro Já tuas crianças Boaram tão grande Para distrair a bruxa E soltada Se não me engano Dia de sorte Uma para a minha fome Toque, toque, toque Toque, toque, toque Mas que bate a minha porta É espalhe esse seu forte Que sua criança Cancone lobisomem Um empelete Um empelete Malvada A gente vai comer Lave as mãos Seu sabonete E quando a bruxa Lavava suas mãos E o anço Soltou os bichos E camara A feitão E todos escaparam Pelo lado Sabão Fui enganada Crianças levadas Bruxa Esvada Ficou sem opção Na hora de comer Só caldo de feijão Caldo de feijão? É só não É só não É só não Mão que Mosque Mãe Tome Saarene Mãe 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 So Paul Tchau, tchau.